Boa noite a todos. Estamos nos preparando para mais uma reunião no seu lar, para o estudo de uma página do Evangelho, para a prece, para a fluidificação das águas. Chame os seus familiares, coloque um recipiente com água e vamos inicialmente nos preparando para a prece ler uma pequena página do livro Minutos de Sabedoria. Se o sofrimento bateu à sua porta, não se desespere. São bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O sofrimento parece a todos um mal. A dor apavora. Mas, quando aprendemos que a dor é uma libertação que nos devolve a paz ao Espírito, passamos a julgá-la menos dolorosa. Para que sua dor doa menos, aprenda a conformar-se com ela, porque ela representa a sua libertação. Quando nós aceitamos as vicissitudes, as dificuldades inerentes da vida, os sofrimentos, as dores, como coisa natural, aceitando-a. Na compreensão de que Deus, nosso Pai, só a permite, porque no futuro, mais à frente, irá trazer um grande benefício, ela se acalma. Ela dói menos. Ela se apazigua. Então, sim, a conformação é uma benção, porque faz com que a gente suporte os reveses naturais da existência com dignidade, com amor e até mesmo com gratidão. Nesse entendimento, vamos fechar os nossos olhos para orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós vos agradecemos a oportunidade deste estudo e da prece no seio desses grupos familiares. que tu possas enviar os bons espíritos para cada um deles, com as tuas bênçãos, para que as nossas dores se acalmem, para que nossas consciências se iluminem e que para pacifiquem os nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, seja feita a tua vontade, que assim seja. O nosso estudo da noite está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Diz assim Jesus, Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo o que sobrando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo, e leve o meu fardo. Esta palavra de Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. E Kardec nos explica da seguinte maneira. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. É nesse sentido que Jesus faz esse convite. Quando nós nos dirigimos ao Mestre, na convicção de que Ele tem para nós a renovação da esperança, da paz, fortalecendo a nossa fé, consequentemente, a nossa alegria de viver, as dores se acalmam, pois que nós as compreendemos como passageiras, até mesmo como um preparo indispensável para que, lá na vida futura, possamos desfrutar de uma situação muito melhor. Assim, meu irmão, minha irmã, você que está soberbado, sob o peso de tantas dores, tantos temores, dificuldades, receios, acalma o teu coração, ilumine o teu entendimento, tenha confiança em Deus, e confia também em Jesus. Jesus não foi um homem maravilhoso que esteve entre nós há mais de dois mil anos atrás. Jesus é uma presença invisível que está bem junto a nós, dentro de nossos corações, e que pode nos falar lá dentro da nossa alma, nos insuflando força, coragem, confiança, amor. Quando o desespero bater a tua porta, quando o medo quiser te assombrar, vá para o teu quarto secreto, para dentro de você mesmo, feche as portas, as janelas, se aconchegue ao teu entendimento espiritual, e ali, fale com Deus. Não é preciso palavras bonitas, grandiloquentes, basta simplesmente desnudar a tua alma, dizer das tuas dificuldades, e pedir o consolo, a força, que ela virá sobre você, pois que nenhuma prece fica sem o atendimento necessário. vinde a mim, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja que Jesus não promete a cura, não promete a resolução de todos os problemas, mas ele se compromete em aliviar, em consolar, em aconchegar, porque todos os problemas, dores, todas as vicissitudes, se dissiparão como a bruma à luz do sol, quando nós iluminarmos a nossa consciência espiritual. Enquanto esse momento glorioso não aconteça, nós temos o coração amoroso de Jesus, aonde podemos nos refugiar. Senhor Jesus, nós te amamos, nós te queremos bem, forças brancas, forças do bem, vinde em nosso amparo, vinde assistir-nos. Na confiança de que essas palavras possam consolar os vossos corações, irmãos amados, nós encerramos essa pequena palavra de fé, de esperança e de renovação. Vamos orar agora, agradecendo e pedindo aos bons espíritos que fluidifiquem essas águas, que elas possam se transformar em bálsamos, em remédios salutares, que cuidem e curem os nossos corpos, acalmem nossas almas, trazendo-nos aquela paz que tanto necessitamos. Fechemos os olhos, lembremos Jesus mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos. Vós sois o pão espiritual que desceu dos céus para nos alimentar. Vós sois a fonte da água viva que descedenta para a eternidade. que a vossa morada, Senhor, aqui na terra seja os corações daqueles que te amam. E aqueles que te amam, Senhor, se comprometem contigo de seguir as tuas palavras na vivência de cada dia. abençoa os nossos lares, os nossos familiares, abençoa os nossos propósitos de vida, Senhor, para que um dia, quando regressarmos à pátria verdadeira, no mundo espiritual, possamos estar mais próximos de vós. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem todos, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus.